Gente, antes da gente iniciar esse vídeo, tá? Eu quero indicar um canal pra vocês, tá? É um canal de uma amiga minha, tá? Muito legal, gente, muito gente boa, uma ótima pessoa, tá? O nome do canal dela é Vida com Cobertura, tá? Faz um tempo que ela saiu de um relacionamento abusivo, tá? E pra sobreviver, né? Pra pagar as contas dela e tudo mais. Ela vende doces na rua, tá? Brigadeiro gourmet, muitos docinhos que ela faz, gente, muito interessantes, tá? Ela ensina ela também como fazer. Ela mostra ela saindo pra rua pra vender, tá? Ela mora no Paraná e ela mostra tudo pra vocês, gente, lá como é que ela faz, tá? É um canal muito interessante e eu peço pra vocês que vocês vão lá, gente, dar essa focinha pra ela, tá? Que ela já tá há um tempo aí tentando crescer na plataforma, é uma coisa muito difícil, tá? E a gente tem que ter ajuda, tem que ter força mesmo. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, tá bom, gente? Espero que vocês dêem essa oportunidade pra ela e que vocês vão lá conhecer ela, tá? O link vai tá aqui na descrição, só você apertar no link que já vai direto pro canal dela. Comenta o link pela Isa também pra tá me ajudando, tá? E ajudando ela também, tá? Muito obrigada. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Tá começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. Antes de tudo, vou pedir pra vocês deixarem o like, tá? Se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativar as notificações também pra não perderem o vídeo que eu postar. E me seguir no Instagram, gente, que eu vou deixar passando aqui na tela, tá? O Dereck tá aqui comigo, eu afastei porque vocês não veem ele, né? Mas ele tá aqui. E o vídeo de hoje, gente, vai ser o quê? O vídeo de hoje vai ser eu mostrando pra vocês aqui na casa, gente, que eu tô morando agora, tá? Eu tava assim, com receio de postar esse vídeo com medo das críticas das pessoas, porém... Ninguém vai pagar, né, o meu aluguel, ninguém vai fazer nada por mim. Então, eu vou postar meu vídeo aqui e não importa o que vão falar. Enfim, gente, vou postar aqui meu vídeo. Sem me importar muito com o que vão falar. Desculpa aí a demora, tá? Eu não postei antes porque meu celular quebrou. Duas vezes meu celular quebrou. Desde um mês. Então, gente, por isso que eu não postei mais vídeo aqui no canal. Então eu queria muito ter postado, mas meu celular quebrou duas vezes, tá? Me estressei bastante. Mas agora já está tudo ok, tá? Já está resolvido. E é isso aí, gente. Vou estar mostrando aqui pra vocês, né, como é a casa que eu tô morando agora. Não é a melhor casa, tá? Mas não é a pior também. Pior seria se eu estivesse morando na rua e, graças a Deus, né? A gente tem um teto pra dormir. A gente não tá levando chuva. A gente tá protegido. Então tá tudo ok, gente. Tudo ok. Vou estar mostrando aqui pra vocês, gente, tá bom? Vou começar de lá de fora, tá? E... Venho pra dentro de casa, tá? E depois eu mostro lá atrás também. E outra coisa, gente. Eu sumi, tá? Eu sei que eu sumi. Mas agora vai ter dias pra vídeos, tá? Eu vou postar vídeo na segunda, na quarta e na sexta. E nos fins de semana, se eu tiver vontade de postar, eu posto. Só pra eu não ficar dizendo que eu vou postar todo dia e acabar ficando uma coisa chata, tá? Eu acabar não postando. Porque nem sempre a gente tem conteúdo. Tô com uma espinha aqui, gente, horrível na minha boca. Inclusive tá doendo, tá? Mas ignorem. Só pra eu não ficar dizendo que eu vou postar todo dia e acabar não postando, as pessoas ficarem esperando, né? Porque é complicado, gente. Criar conteúdo é complicado. E principalmente a minha vida agora, como tá parada. Minha vida tá super parada, gente. Juro pra vocês. Então fica difícil de criar conteúdo, né? Mas vamos lá, gente. Vou estar mostrando aqui pra vocês a casa, tá? Ok, gente. Dereck tá aqui, ó. Aqui os brinquedos dele que ele tava brincando deixou aí. Né, Dereck? É. É porque foi tu que deixou. Eu não. O que deixou foi você. Aí, gente, ó. Aqui é assim, tá? Aqui é um bequinho. Aqui tem outras casas, né? De outra pessoa. Aí é assim. Aqui gosta bastante porque não fica vizinho passando na frente de casa. Gente, eu odeio vizinho passando na frente de casa e falando alto. Na outra casa que eu morava, os vizinhos passavam assim de manhã e ficavam falando alto, conversando alto, mas eu zoada na frente de casa e eu odiava. Daí, enfim, gente. Vou mostrar aqui dentro de casa, tá? Agora e depois eu mostro pra vocês lá atrás. Que é o espaço onde eu estou tendo roupa, lavo roupa. Enfim. Aqui, gente, a sala tá assim, ó. Meu sofá tá aqui. Eu coloco esse pano no sofá. Por quê? Porque Dereck suja muito, entendeu? E um dia desse ele tava comendo biscoito em cima do sofá. E aqui no cantinho do sofá, sabe? Entrou um monte de biscoito e ficou ruim pra tirar, né? E eu não tenho aspirador nem nada dessas coisas, né, gente? Claro que eu não tenho. E aí, gente, fica difícil pra mim, né? Aí eu coloco um pano, né? Tem gente que diz que é feio, que tira o charme do sofá e tal, mas eu não digo não. Aquela faca que tá ali, gente, não é faca de cozinha mesmo, não. Tá aqui usando a cozinha, não. É faca que eu uso pra outras coisas, tá? Aí ela tava ali em cima da mesa e ela caiu e ficou ali mesmo. Aí depois eu tiro. Aí ali tá meu ventilador, gente. Eu coloquei em cima dessa mesa aqui. Ali tá o meu armário, tá? Que eu não coloquei na parede. E essa parte ainda, só falta essa parte pra eu colocar. Essa e outra parte, quer dizer. Mas uma parte do armário eu já coloquei, né? Ele tá tudo acabadinho por causa de muita mudança. Não, Dereck, não faço no portão, não? Por causa de muita mudança, gente, que eu fiz, tá? E o armário passou muito tempo no chão. E ele ficou assim, acabado. Mas Deus vai abençoar aí. Quem sabe eu não compre outro, né? Essa parede aqui tá toda acabada, gente. Essa parede aqui da sala. Mas eu coloquei uma cortina, né? Pra disfarçar um pouco. Vou mostrar pra vocês aqui como é essa parede aqui. Inclusive amanhã eu vou tirar essa cortina aqui pra lavar. Eu vou tá gravando o vídeo pra vocês. A parede aqui tá assim, ó. Bem acabadinha. Tem os motivos dela tá assim, né? Mas eu falo isso em outro vídeo. Aqui. Aqui tá o roteador com a internet. Nessa parte aqui também tá assim. Mas é o de menos, gente. Juro pra vocês, é o de menos. Agora vamos pra essa parte aqui. Que é onde eu durmo, né? Coloquei um tapete aqui. Aqui tá a cômoda. Aqui tá a cama. Ali é outro celular, gente. Esse celular eu ganhei, tá? Tá bem ferrado. Tá bem ferrado, mas... Tô vendo. Mas tá servindo ainda. Coloquei esse negócio aqui. Eu esqueci o nome desse tecido aqui, desse pano. Mas eu coloquei pra disfarçar também. Porque como vocês podem ver aí, né? A parede também tá toda feiosa. Olha ali. Aí eu coloquei aqui pra dar uma disfarçada. E... É assim, gente. Aqui é onde eu durmo. Tem uma janela. E aqui é onde eu durmo, aqui, ó. Aqui. Não, mamãe? É. Aqui é a cozinha. Aqui é a... Minha geladeira. Aqui. Aqui é a cozinha. Aquele negócio ali eu vou tirar ele dali, tá? Coloquei minhas panelas. E alguns pratos meus ali. E aqui no lugar ali, mamãe? Porque não tem outro lugar pra colocar. Mas... Quando eu colocar o meu armário aqui, né? Outra parte. Eu já coloquei a parte de baixo sozinha, né? Consegui colocar. Aí eu vou colocar a de cima ainda. Aí eu tiro aquelas panelas dali e coloco a... Aí, enfim, gente. Aqui tem uma janela. A geladeira tá aqui. Aqui tem uma cadeira. Meu botijão de gás que tá vazio, né? Eu tenho que encher esse botijão de gás. Dereck, pelo amor de Deus, vai derrubar essa geladeira. Feche! E... É isso aí, gente. Por aqui é só. Tem essa porta aqui, ó. Mas está trancada porque eu perdi a chave. Vou ter que arrumar outra chave com a dona. Da casa. Eu gosto muito de abrir essa porta aqui porque entra um ventinho bom em casa. E aqui é esse quarto, gente. Esse quarto que eu falei pra vocês no outro vídeo que eu postei. Eu não durmo aqui nem que me paguem. Eu não gosto desse quarto. Eu não gostei dele. Olha como ele é. Além dele ser meio esquisito, escuro. Aí eu deixo ele só pra colocar roupa suja. Aquele balde ali é de roupa suja. E o meu fogão, né? Que está... No momento eu não tô utilizando ele. Então eu deixei ele aqui. Porque eu tô sem gás, né? Então eu não tô utilizando o fogão. Aí eu deixei ele aqui no quarto. Quando eu comprar meu gás, eu coloco ele aqui, né? Trago ele pra cá. E é isso aí, gente. Aqui o banheiro também, ó. Tá sem lâmpada até o banheiro ainda. Não coloquei lâmpada no banheiro. Mas é isso aí, gente. Não é a melhor casa, tá? Não é a melhor casa. Mas pelo menos a gente tem um lugar pra morar, né? E eu gosto dessa casa porque ela é espaçosa. Ela é grande. Eu não gosto de casa pequena, gente. Juro. Eu não gosto de casa pequena. Porque eu me sinto apertada, sabe? Tudo fica apertado. Tudo fica imprensado. E eu não gosto. Me sinto sufocada, gente. Em casa apertada. Não gosto. Quando eu tava morando na outra casa. Deixa eu abrir aqui essa janela. Quando eu tava morando na outra casa. Eu me sentia muito mal naquela casa. Porque a casa não entrava vento, gente. Eu tava ficando pior, sabe? Da minha depressão e da minha ansiedade. Então, eu prefiro mil vezes essa casa aqui, tá? Do que a casa que eu tava morando lá em Recife. A última casa que eu morei lá em Recife. E outra coisa é que eu não pago água, tá? Não pago luz. A única coisa que eu tenho que pagar aqui é a internet. Naquela casa que eu morava, eu pagava mais de 300 reais. Ainda pagava energia e ainda pagava internet. Tava muito complicado pra mim. Aqui é uma casa barata. Mas eu sei que vai ser mais fácil pra me pagar. Não adianta eu querer meter o pé pelas mãos. Querer fazer uma coisa que eu não posso, né, gente? O importante é ter onde morar. Agora eu vou mostrar aqui atrás pra vocês, tá? Na parte de trás. Aqui atrás é assim, ó. Tem uma mangueira que eu tenho que ajeitar aqui. Tem que enrolar ela e colocar no lugar. No momento não tem água na torneira, né? É a única água que tem água da caixa. Aí aqui é assim, gente. Eu estendo as minhas roupas. Eu estendo as minhas roupas. Ali é os meus baldes. Eu coloco um plástico em cima pra não entrar mosquito, né? Nem dar dengue, nem nada. O outro tá destampado porque não tem água, tá? A água dali eu já usei, já acabou. Esse aqui é o meu outro tambor, né? Onde eu coloco água. E pronto, gente. Estendo minhas roupas aqui. Aqui tá cheio de capim. Logo quando eu cheguei aqui, a dona da casa mandou limpar, né? Mas ela falou que depois, né, os meses fossem passando, eu tinha que dar conta disso. Ou eu mandar alguém limpar, ou eu mesma limpar. Como eu não tenho dinheiro pra isso agora, eu mesma vou limpar amanhã, tá? Se vocês quiserem, eu posso gravar pra vocês. E aí, eu limpando o capim aqui atrás. Comentem aqui embaixo se vocês querem. No vídeo de amanhã. E é isso aí, gente. Aqui atrás é assim, ó. E é isso aí, gente. O vídeo foi esse, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam, tá? E é isso aí. Amanhã eu trago outro vídeo. Amanhã eu vou lavar as cortinas. Ali da sala. Esse pônom que tem aqui também, eu vou lavar ele também. Vou tirar ele pra lavar, né? Porque acumula poeira. O tapete que tá aqui no chão, né? Eu lavei ele hoje. Então, eu não vou lavar amanhã. E vou limpar o capim de lá de trás. Eu não sei se eu vou conseguir limpar tudo, né? Mas eu tento limpar pelo menos a metade. E no outro dia eu limpo a outra metade. Se eu não conseguir, né, gente? Se eu conseguir... Que bom, né? Mas se eu não conseguir, eu termino no outro dia. Aí, se vocês quiserem, eu gravo pra vocês aqui. Eu limpando o capim de lá de trás. É o que tem pra fazer, gente. A minha vida é o que vai ter pra fazer aqui. Se vocês quiserem, eu mostro aí pra vocês, tá? É isso aí, meus amores. O vídeo foi esse, tá? Um beijo pra vocês, gente. E até o próximo vídeo. Obrigado.